Estamos aqui na Associação Comercial de Goiânia, onde fizemos o curso de criação de serpentes. E o Gil Domares fez o curso, recebeu o livro, recebeu o certificado, projeto arquitetônico. Gil Domares, o curso foi bom? Gostou? Sim, meu nome é Gil Domares, aqui na cidade de Barreiras. Já ensinou todas as minhas dúvidas, estou saindo daqui completamente informado. O professor Marcos Fancotti explica de uma forma fácil de aprender. E com certeza vai dar tudo certo, além de a gente estar faturando, para a saúde ajudar a salvar vidas. Muito obrigado!